Salve pessoal rapaziada, tudo bem com vocês? Falco aqui e hoje eles traem o Crash Bunny com o Team Sand Thriller de Cora. Finalmente a Sony fez o remaster do Crash do Playstation 1, o Crash 1, 2 e 3 para o Playstation 4. Então os gráficos estão animais, então demorou é nóis. Depois da vinheta vamos curtir esse jogo junto aí que eu vou fazer gameplay. Então vai e solta a vinheta! Mas Dr. Cortex, nós não determinamos a causa dos passos! Moron! Esse bandicoot vai ser meu general e ele vai levar meus comandos de Cortex para a dominação mundial! Essa vez eu iria triumfante! Nós estamos mais perto do que nunca antes! Rápido, para o Vortex! Dr. Cortex, o Vortex não está pronto! Nós não temos ideia do que poderia fazer! Não, 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 não! Falta de novo! Capire-lo! Uh oh! Acontece o Vortex, umismo brasileiro! E aí, ouvi essa musiquinha, cara, olha esses gráficos, mano, na moral, cara, tá muito bonito, mano, na moral, aí. Nossa, tá tudo em HD, tá foda, tá foda pra caralho, oh, caralho, estourei a caixa errada, vamos lá, chava, foda-se, só vamo, buga, 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 vamos ter que estourar todas as caixas, pegar o máximo de maçãs possíveis para ganhar vida. E aí, eu lembro do primeiro, moleque. Ah, essa caixa aqui tá de ferro, eu tenho que fazer alguma coisa pra quebrar ela, eu não lembro o que que é. Fodeu. Cara, essa musiquinha, bota aqui esses gráficos, mano, tá tudo refeito, tudo em HD. Checkpoint. Peguei o Uga Buga Master Plus. Eu sou um animal. Eu tinha o Uga Buga do caralho lá e consegui morrer, mano. No buraco. Eu sou muito competente. As caixinhas que tem gradinha, sempre dá mais frutinha, sempre maçãzinha. Essa parte que é foda, que eu tenho que escolher um caminho e voltar pelo outro, mano, pra pegar todas as caixas. Vamo lá. Tartaruguinha, já foi. Aí, ó, preciso dentro daquela caixinha lá, né, então vamo voltar. Ô, caralho. Perdi meu Uga Buga já. Ih, merda. Fodeu. Eu acho que eu tenho que ir lá do outro lado. Que merda. Tá, não lembro tudo também, né? É fácil assim, igual vocês tão pensando. Ainda bem que é pequenininho, porque tem outra lá na frente que é maior. Eu tenho que estourar a caixinha com a interrogação aqui, ó. Desci uma caixa. Fudeu. Fudeu, fudeu muito. Tem que voltar de novo. Aguenta aí. Pula o vídeo pra frente aí, porque, ó, vou ter que voltar, mano. O objetivo aqui é pegar todas as caixinhas. Cara, eu tô... Não tem que falar, véi. Tá muito bonito. Vamo lá, sem morrer, hein. Fudeu muito competente. Perdi o Uga Buga. Perdi o Uga Buga. Nonada. Bom, vamo lá. Aqui é a parte que divide. Eu acho que é por aqui, hein. Que eu tenho que pegar primeiro. Eu tenho que pegar pra estourar todas as caixas. É por aqui. De lá não dava pra eu... Eu sou tão ruim assim, ó. Lembrei mais ou menos como é que faz. Agora eu volto aqui. Pra pegar as caixas do carro. Tranquilinho. Tem uma tartaruga aqui, mas nós vamos dar um jeito nela. E... Acabou. Beleza. Pegamos mais caixinhas aqui. Tem um pilão. Cara, os grafos estão muito bonitos, mano. 49 aí, moleque. Pegamos o diamantinho aqui. E falou. É nóis. E foi. Perfeito. Zero por cento complete. Mas... Vamo ver quanto vai dar lá. A animação tá muito da hora, velho. Bom, vamo lá. Estamos de volta. Segunda fase aqui. Tranquilinho. Só pro latim. Estourar as caixinhas. Cara, tá muito bonito. Ó, tem E.T. ruim. Se você rodar. E aí, né? Ah, explodiu. E TNT conta como caixa também no final. Pra pegar as paradas lá, saca? Deixa os... Castorzinhos vim aqui. Ih, caralho. Aí. Ó, pegar a mulherzinha pra... Deixa os gambazinhos vim ali. Essa mulherzinha ali é pra pegar um... A gente pega um caminzinho pra um bônus. Agora eu tenho o Galbuga vezes dois. Eu posso morrer duas vezes que o Galbuga... Continua aqui de boa. Vamo lá. Checkpoint. Ó, tem uma parada ali em cima. Porra, é uma caixa de metal, velho. E eu não lembro como é que pega essa porra. Acho que tem que pular aqui e pular ali em cima. Não. Fudeu. Fudeu. Cara, não lembro como é que pega isso aqui não, mano. Mas vamo lá. Segunda manhãzinha. Falta só mais um. Ai, meu Deus. Muitos gambazos. Nossa, aqui eu sempre me fudia, velho. Tem que pegar a vidinha entre os dois TNT. Vamo lá. Ahá. Agora vaza. Porque se não explode eu morro. Ô, caralho. Perdi um Bugabuga. Mas tá bom. Tem um ainda. Tranquilinho, ganha mais uma vida aqui. Tem nove. Aí, três de três. Agora a gente vai pegar o bônus especial aqui. É uma plataforma lá em cima. Aí tem que pegar todas as caixas. Vamo lá. Um de cinco. Ah, não. Esse aqui é facinho. É só pegar todas as caixas. Você é a irmã do Crash? Ô, o Cortex roubou ela. Ah, é cinco de cinco. Tá de boa. Bora, então é nóis. Vamo lá. A vida aqui, ó. Tá tranquilo. Minha plantinha aqui, pá. Porra, faltou três caixas. Certeza que é aquela de... Vamo pra próxima lá. Então é nóis. Ah, bom. Essa aqui é a terceira fase, cara. Essa fase é foda pra caralho. Tem uns carinha lá que tem uns escudinhos lá e... É complicado, mano. Vamo lá. Vamo lá. A gente teve estourado todas as caixinhas bonitinhas. Vamo lá. Dá um... Um jump. E aí, tem um campuga. Cara, eu tô impressionado com o gráfico, mano. Na moral. Tá muito bonito. Isso aqui é foda, mano. Quero aqui. Macaquinho. Planta. Tartaruga. Pega tudo aqui. E vamo indo. Aqui, roda aqui, ó. Pra ficar de boa. Já pega um check. Tartaruguinha. Macaquinho já foi. Ô, carai. Estou aí a tartarugadora ali. Pô, não precisa... Ô, carai. Esse aqui vai pular. Vai não? Aí. Tranquilinho, tranquilinho. Dá pra pular aqui. Que dá tempo agora. Tem a menininha aqui. Bônus. Falta mais um. Ah, esse aqui. Esse carinha aqui que é foda. Ficou lá em cima dele aí. Pá. Demorou. Aqui tem um lodo. Que o lodo é só pra foder. Ah! Nossa, quase morri. Quais. O lodo é foda, mano. Que o lodo empurra você. O menininho quase botou no meu boga aqui. Pronto. Tem lodo, tem fogo, tem estaca. Tem tudo aqui, mano. Vamos lá. Aí, pronto. Terceira menininha agora. Bônus stage. Pronto. E aí, cara. Esse aqui vai ser pior. Três, dois, um. Agora, moleque. Ah, animal. Calma. A gente pode voltar. A gente pode voltar pra tentar pegar todas as caixas. Calma lá. Fé em Deus. Agora vai. Estoura aqui. Pula aqui pra estourar ali. Estoura essa. Estoura aqui. 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 Agora pula pra cá. Bota tudo. Ué. Ah. Duas. Tranquilo. Errei, mas foi porque eu sou um animal mesmo. Mas fora isso. Tá tranquilo. Ah, estaca, estaca. Já dá um pulinho aqui. Porra, 29 de 38. Cadê o resto das caixas? Eu quebrei todas as caixas, mano. Porra, tá foda, hein. Puta merda. Essa fase aqui é da hora, ó. Pedrão na rola lá atrás. E corre. Essa aqui é foda pra pegar as caixas, mano. Essa aqui é complicada. Vamo lá. Pedrão rolando lá atrás. E você tem que se virar e corre. Pula e quebra as caixas. Já quebrei a caixa errada lá. Que não peguei as frutinhas. Mas tá bom, vambora. Quebrei a caixa. Tá tranquilo. Pá, 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 pá. Tá, deixa a frutinha pra trás. Quebrei as caixas e vai indo. Os próprios. Tompeu. Checkpoint. Vambora. Nossa, agora vai começar a ficar mais foda, mano. Vou, 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 vou. Ai, caixa. Ai, caixa. Ai, corre, 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 corre. Ai, vai dar ruim. Ai, vai dar ruim. Ai, vai dar ruim. Um, dois, três. Cheguei. Peguei tudo, moleque. De primeira é nós. Última fase antes de terminar o vídeo Então demorou já deixa o like aí embaixo Se inscreve no canal e vamos lá Porque essa fase é foda pra caralho Essa aqui é a fasezinha da água Você tem que pegar uns jetski lá E é complicado O que que tinha aqui? Tinha uma parada aqui Eu não lembro o que que é Cara, tá muito bonito o jogo Ah, pulou uma piranha ali Pulou na folhinha Vamos lá, nossa, mano Tá muito bonito, tá sensacional Agora dá pra você ver a piranha passando ali Antes não dava, cara Antes ela entrava na água E ó, foda-se Na hora que você pulava Você tomava no cu Aí, tá vendo? Do nada Boga Checkpoint Beleza, pulou a piranha Ah, não Afoguei o Crash, foi mal Mas não, tem vida Tem bastante vida ainda Dá tempo Estoura lá, estoura aqui Ai não, quase, quase, quase Mas morri Mas já aprendi Pulou na folhinha Pulou na outra folhinha Eu acho que essa aqui não tem o jetski Eu acho que é só no No Crash No 3 E caralho Pronto, tranquilinho Aí, 3 e 3 Agora vamos pro bônus de novo Último bônus Vamos lá 22 caixas E aí, fodeu Já fodeu Aê, moleque De primeira de novo Porra, sou o rei do Crash Sou Embaçado Vamos lá Cadê a folhinha? Vambora Eu acho que eu não vou conseguir Pegar todas as caixinhas Nessa aqui Porque tinha umas paradas Lá embaixo Ô, caralho Pulei errado, mano Isso, eu sou um animal mesmo Pelo menos os loading Tá bem mais rápido No Playstation 1, cara Se morrer O loading demorava Uma hora Tá morrendo Girando Faltou 3 botes Mas esse aí Vai ficar pra próxima Bom, rapaziada Então foi isso Essas foram as primeiras fases As 5 primeiras fases Do Crash Bandicoot O primeiro jogo Então, demorou é nóis Deixa o like Se inscreva no canal E a gente vai continuar No próximo episódio Então, demorou é nóis Um abraço E um fui Up到 ajuste E um consciente E um abogadicto E um podcast